Fique triste, não se jangue Com tudo que vou lhe falar Sofro demais, corre agora Você comigo não combina Não adianta nem tentar Que rite é o viver no mundo Não dá pra continuar Não quero mais o seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar um outro alguém, vou ser Não servem pra mim Não servem pra mim Suas palavras de carinho Não adianta nem tentar Sofri mais, porém agora Não dá nem pra continuar O tempo que eu estou sofrendo Não tenho tempo para amar Existe gente no mundo Não serve nem pra mim, não serve nem pra continuar Não quero mais o seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar um outro alguém, vou ser Não servem pra mim Não servem pra mim Mas os likes servem pra mim Vai, dê muitos likes Vai no meu Instagram Tá na descrição do meu vídeo E dê muitos likes Não esquece de escrever Essa música eu fiz só brincadeirinha Que nem a letra eu sei É a música de Alberto Cabo É muito boa Mas não sei nem a letra Aqui tá o sino De volta De volta E o Esse O belo O sininho E ó E ó